Minha vida é um constante embaraço de tris que enrolam e tentam me deter E não importa onde eu possa cair ou parar, me pergunto se isso vai valer As vezes me pego em um pesadelo caindo e tudo a escurecer As vezes me espancam, me cortam, me trancam lá fora no frio pra moer Mas meus amigos vão me ajudar E meus, meus amigos vão me falar Que está na minha cabeça Há razões pra sorrir Tudo vai ficar bem E eu vou conseguir É muito difícil ser chamado esperto e acompanhar o pessoal Corresponder a tantas expectativas, difícil ser o maioral Mas meus, meus amigos vão me ajudar E meus, meus amigos vão me falar Que está na minha cabeça Há razões pra sorrir Tudo vai ficar bem E eu vou conseguir Como se sente sempre escondendo suas preocupações Mas pode dizê-las pra mim Somos demais Mas não somos reais Mas não somos reais Estão na minha cabeça Não quero lhes ouvir Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E eu vou conseguir E eu vou conseguir